Mas qual o diferencial desse desidratador aqui para outros desidratadores no mercado? O primeiro diferencial para mim, e isso eu levo muito em consideração na hora de comprar uma máquina, é que é uma empresa 100% brasileira. O desidratador é produzido na China, porém o suporte é todo brasileiro. Se você precisar de um auxílio, se alguma peça do seu desidratador estragar, você tem esse suporte. A SlowdWise Brasil pode te enviar. Então isso faz toda a diferença. Se você for comprar um desidratador norte-americano, por exemplo, você já vai perder muito nesse ponto. Outro ponto importante que a gente precisa levar em consideração é o custo-benefício. Esse desidratador é um dos mais baratos do mercado em relação à sua estrutura. São sete bandejas, ele tem uma estrutura toda de inox, de aço escovado. Ele é um desidratador bem mais robusto do que a maioria dos desidratadores do mercado. Sem contar que ele tem um design que eu acho muito, muito lindo. Eu nunca tinha visto um desidratador com um design tão lindo, que combina com qualquer cozinha. E eu já vi alguns desidratadores, já trabalhei com alguns desidratadores. E posso te afirmar com toda certeza. Esse, por enquanto, foi o melhor desidratador que eu já trabalhei até agora. Além disso, ele tem um timer que é todo de touchscreen. É um timer muito perfeito, muito fácil de mexer. E a chance de um timer de touchscreen estragarem é muito menor do que se você tiver um timer com botões. E a chance de estragar é muito maior. Para isso, você precisa saber que ele é muito, muito, muito silencioso. Então, é algo que você pode deixar desidratando. Por exemplo, se você quer fazer tomate seco, você pode deixar desidratando durante a noite e ir dormir. E você não vai se incomodar, não vai escutar o barulho dele. Ele só faz um apitozinho, como esse daqui. A hora que o timer dele se esgota. Então, a hora que ele termina de funcionar. A hora que ele termina de funcionar, não vai escutar, 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 não vai escutar. Vou ligar em duas horas só.